Polo? 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 Não, não! Viemos aqui para falar de outro polo, o Polo de Inovação Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo. Mas afinal, o que são os Polos de Inovação? Desde 2015, os Polos de Inovação fazem parte dos Institutos Federais. Eles trabalham com pesquisa e criação de processos e produtos inovadores para os diversos setores da economia, visando desenvolvimento regional e nacional. São os Institutos Federais contribuindo diretamente com o desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, e, consequentemente, com o de toda a sociedade. O Polo de Inovação Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo envolve pesquisadores de graduação e pós-graduação, além de alunos dos cursos técnicos. Por outro lado, são estabelecidas parcerias com o setor produtivo, que apoiam os projetos, se desenvolvem e fortalecem a economia. A partir de outubro de 2015, o Polo de Inovação Vitória firma sua primeira grande parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap. E assim, nasce também o Polo Embrap IFES, uma unidade dedicada a pesquisas e desenvolvimento na área de metalurgia e materiais, uma vocação histórica da grande vitória. Se você é estudante, participe dos projetos. Se você é de alguma empresa, privada ou pública, seja um parceiro do Polo de Inovação do IFES. Se liga no Polo! Não, não, esse não. Não, não esse. Esse não. Ah, agora sim. Esse. Acesse polo.ifes.edu.br